Araraquara Sol, Araraquara, Araraquara, Araraquara A época de 58 a 67 58 a 67 Preparação, gestação, dentro do armário O que é por isso? 68 Sai do armário e retorna, vagão Anos de 74 74, porra, tortura Não me pagaram até agora, cara Acabaram com o teatro E me foi torturado, Celso Lúcio Foi torturado também, choque elétrico Mas aí aquilo me provocou uma paixão enorme pelo corpo humano Ser apaixonado pelo corpo humano Porque não é para o corpo humano ser machucado Tem que ser ao contrário Eu sempre sonho em uma tortura ao contrário Uma tortura erótica Anos 80 Difícil, mas bom ao mesmo tempo Foi uma abertura lenta, estreita Aqui na Portugal Então me lembro que eu cheguei ação que estava tudo explodindo Que a revolução que eu vim de Portugal Na revolução de Portugal Você não sabe que chega no Brasil Democracia, mas aí Estreito, demorado Demorado, demorado E também é o seguinte O horror da minha geração Na 268 Os 80 anos E nós tínhamos sido os desbordados Os malucos As pessoas que queriam subir Assim, ficaram horrorizadas com a gente E foi a época que foi retomado O palco italiano maravilhosamente Porque era o Gerard Que tinha sido Absolutamente abolido Para a minha geração E o Gerard põe numa vitrine E lenta de novo O palco italiano Os anos 90 até hoje Ai, só 90 alegrias O palco italiano Veio o novo vento É muita alegria Porque eu peguei a oficina E depois até hoje Oficina Zona Hoje é uma coisa luxo Nós estamos trabalhando De alguma maneira Totalmente Autogovernada Maravilhosa E mesmo nesse processo Quando eu mando a texto Vai lá Na foto De curar Catarrine Está indo Catarrine Todo mundo Assim, praticamente Eu não quero hierarquia Sabe? Não quero Eu estava até dizendo Desplacação Sem hierarquia Negóis de Eu sou diretório Então, sabe? Isso aí É a trocofagia Todo mundo É natural O processo Não existe Carmo Ou se quiser Tudo Que tiver Do ponto Então, já vai assinar Então, assim Se quiser Assinar alguma coisa Mas agora Me disse a Cassandra E o Jair Que está aí Eu acho que não tem sentido Hierarquizar Eu acho que a direção É coletiva É É o Giástica Eu mesmo Estou dirigindo Hierarquicamente Porque os atores Me dão palpite Eu corto Eu estou Com sentido Verdadeiro A direção Porque a direção É uma coisa Que não está Em uma pessoa A direção Está em uma sintonia Que baixa Nas pessoas E que algumas pessoas Vão apreendendo Mas juntamente Dirigindo Quer dizer O que é dirigir É você Se plugar No todo Você está totalmente Plugado E está totalmente Por dentro Não é você Estabelecer Uma posição E a partir dela Tomar o poder Não É uma sociedade É marca Que é auto-governada Eu acho Que é uma coisa Que é natural Como essa peça Ela dirige Esse material Essa época Milhões de pessoas Que existiram Nessa história De Cassilda No Rio de Janeiro E que estão aqui Agora presentes Que estão trabalhando Então não tem sentido Hierarquizar Ô Zé E você não cansa? Eu não Rápido